Aproveitar que eu tô sozinha, ó. Tô peidão no elevador do shopping, véi. Adoro. Shopping, Itaguatinha Shopping Brasília. Vem, sério, esses peidos mesmo é muito escandaloso, véi. Não dá não pra peidar assim com um elevador cheio de gente não, porque... É, eu sou uma peidona mesmo, né? Peido mesmo, tô nem aí.